Olá, eu sou Paulo Correia, moro aqui em Agudos, interior de São Paulo, e minha experiência com a Rede Vida começou bem no meio da pandemia. O momento mais difícil da pandemia foi quando eu já vinha com uma falta de fé, uma falta até de acreditar em Deus. E a pandemia acabou fazendo com que isso se acentuasse. E eu comecei, por causa da pandemia, que estava muito tempo em casa, eu comecei a acompanhar os programas da Rede Vida. Justamente numa semana que foi a semana mais difícil para a pandemia aqui na nossa cidade de Agudos, que tem mais ou menos em torno de 40 mil habitantes, foi quando morreram na mesma semana sete pessoas. Então a Rede Vida, para mim, fez muito bem. Me trouxe de volta ao caminho de Deus, me trouxe de volta a poder acreditar e levar a mensagem de Deus, entender que a minha missão é levar a palavra de Deus e levar o amor de Deus. A Rede Vida, realmente, é um canal da família, ela une a família, ela traz a família para Deus. Então é uma programação totalmente voltada para a família. Música Música